Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos, Camila, essa edição aqui do Jornal do Meio Dia com uma notícia que não é assim muito animadora. É que é baixa a procura pela vacinação contra a Covid-19 em crianças lá em Varzé Grande. Olha só, até quem estava com o agendamento deixou de comparecer a unidade de vacinação. E o secretário de saúde do município, Lúcio, culpa as fake news pela abstenção à vacina infantil. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Luciana Gavilha. Na sala de vacina, o atendimento chega com muita informação. A enfermeira explica a esta mãe os detalhes sobre imunizante, desde a cor da tampa do frasco ao soro fisiológico. É assim, depois de explicar direitinho, a Isabela, de oito anos que tem paralisia cerebral, recebe a dose da vacina contra a Covid-19. E a mãe fica mais tranquila. Senti muita segurança, né? Quando começou o cadastro, eu já fiz o cadastro para vacinar minha filha, que é seguro, né? A vacina. E com um sorriso no rosto, a Isabela ganha o certificado de coragem e também aplausos. Parabéns! Quem trouxe o filho para vacinar também foi a mãe do Vitor e do Miguel. A professora e o filho decidiram pela vacina, como arma poderosa de proteção contra a Covid-19. Eu cheguei a essa decisão por conta do risco, né? De pegar a doença, né? Sendo uma doença muito grave, né? E está cometendo as crianças também. E meus filhos, eles também têm comorbidade. Eu tenho, meu esposo também tem. Então foi por esse motivo. Eu já queria tomar a vacina há muito tempo para voltar para a escola, porque assim eu fico mais protegido. O Miguel, de 11 anos, tem asma brônquica. Um dos motivos que fez a mãe fazer o cadastro bem rápido para que o filho ficasse protegido o quanto antes. Mas e aí, mãe? Algumas estão com medo de reações adversas da vacina. E a senhora, como se sente a respeito? A preocupação em relação à questão das reações, nós temos enquanto pais, né? Porque é normal, né? Mas o benefício da vacina em si é muito maior do que a gente se preocupar com as reações. Varsa Grande tem aproximadamente 40 mil crianças de 5 a 11 anos aptas a tomarem a vacina. E no momento, 1.840 doses disponíveis. E já vão chegar mais. E três locais de vacinação em dias alternados, que são a Clínica do Univag, Escola Adalgisa de Barros e Escola Estadual Jaiminho. Varsa Grande tem condições de imunizar ao dia 1.500 crianças de 5 a 11 anos. Mas desde quarta-feira, quando teve início o processo de imunização, apenas 200 crianças foram vacinadas. Cenário bem diferente de um ano atrás, quando teve início a vacina para adultos. Aqui nesta unidade, tem muitos assentos vagos. Não existe nem mesmo espera para vacinar as crianças. O secretário de saúde do município culpa a desinformação por este cenário. Os pais estão aguardando, talvez a gente tenha essa impressão, que já se fez o cadastro, tem pretensão, tem intenção de vacinar o seu filho. Pode ser que está aguardando se tem alguma reação adversa em alguma criança. Eu tenho esse pressentimento diante de tanta malfeitoria, tanta fake news, tanto negacionismo feito, politizaram esse assunto desnecessariamente. As reações adversas em crianças vacinadas até agora não teve nenhum registro em Varsa Grande. Não tivemos qualquer tipo de situação adversa. Muito pelo contrário, a gente percebe a sensação de alívio nos pais que trouxeram seus filhos e das crianças, ainda mais que nós estamos prestes ao retorno nas aulas presenciais. Obrigado. Obrigado.